Vou mostrar para vocês hoje no nosso vídeo o NIN. O NIN é uma árvore que chega a 18 metros de altura, mas ele pode alcançar uma altura bem menor se você fizer a poda. É uma árvore medicinal, ela é conhecida para combater várias enfermidades, inclusive diabetes, malária, calvície e muitos outros tipos de doença. Mas para fazer uso é necessário que você consulte um médico, mesmo sendo receitas naturais. O NIN é utilizado para combater carrapato, piolho e doença nas suas plantas. É só você fazer o suco das folhas, passar no liquidificador e pulverizar o local afetado. As suas plantas vão agradecer e o restante do suco que você passou na peneira, você pode usar como adubo nas suas plantas. Então, para combater carrapatos, combater aqueles insetos, pulgões na tua planta, colchonilha, passa no liquidificador o suco, pulveriza a área afetada que você vai ver o resultado. Então, vamos compartilhar, clica no sininho, não esquece de clicar no sininho para se inscrever. Toda vez que eu postar um novo vídeo, você vai receber automaticamente. Obrigada por assistir o meu vídeo e até o próximo!